E já que tá parado, né? Vamos usar. Aluga pra mim, baratinho. Vamos usar. Eu quis demonstrar pra vocês hoje que a indústria brasileira tem uma tecnologia bastante avançada em comparação às melhores do mundo. Eu estou aqui na fábrica de antenas parabólicas Santa Rita e parece que pelo que a gente viu, eles podem competir no mercado internacional como estão hoje competindo, que você acaba de me dizer que... Exatamente. Que esporte. Fiz isso porque eu tinha uma grande curiosidade. Eu vi essas antenas instaladas e eu queria saber, pra meu uso, como é que era tudo isso? Conseguimos hoje, então, desvendar um pouco dos mistérios e eliminar um pouco dos tabus e das mentiras. Então se amanhã você for comprar uma antena, já sabe que você não vai pegar tudo. Vai pegar muita coisa e algumas coisas ocasionais. E é só vir no nosso showroom, tá? Que a gente montou... O maior endereço aqui, pra chegar, eu... Aqui nós estamos no Zabaquara, tá? Nosso endereço é Rua Cidade Baguidá, 529. Mas eu venho pela Avenida Santa Catarina, vai lá? Eu venho pela Avenida Santa Catarina e começo ali na UAS. E pro pessoal que está fora de São Paulo, dá um telefone pra eles poderem se comunicar. Acredito que tem muito prefeito que provavelmente tenha ouvido e visto esse programa e gostaria de... Nosso telefone pra contato é 563-9500, tá? Peraí, eu quero anotar. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, pega a caneta. 563-9500. Tem plantão aqui no sábado, madrugada, domingo, não? Sábado até o meio-dia, tudo bem. Domingo? Amanhã? Quer dizer, ligar amanhã de manhã não adianta. Não, só segunda. Que pena. Você não deixa um plantão aqui hoje à noite? Amanhã, domingo, eles vão ligar. Tá bom? Então, liga domingo de manhã que você pode, talvez, adquirir uma mantena por telefone. 566-9500. Daqui a pouco a gente se encontra. Através do satélite. Até já. Através do satélite. Através do satélite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem comigo!